Seja aqui ou mais além Tenho um corpo a trabalhar Não preciso de ninguém Ninguém me paga de beber Não preciso, meu amigo Que me paguem de beber Que me paguem de beber Eu já estou bem intrudido Eu já posso me intrudir Cada um duvido que querem Eu vou devagar de beber Cada um duvido que querem Que me paguem de beber Cada um duvido que querem Que te dão de beber E eu não vou esquecer E eu não vou esquecer Eu não vou esquecer Ai, eu isto também não consigo Não quero te dar castigo, não quero te dar castigo Eu dou conta do recado, então vou seguir mesmo assim Meu amigo, muito obrigado Agora eu olho para mim Não sei o que vou pensar Tenho aqui uma coelhinha Que para mim está a olhar Olha, deixa ser o coelho Assim já vá-me brincar Não sei quem se vai agar Que ela já volto dizer Diz que ela vai-me enravar Essa puto foi para doer Mas se te encosto ao Henrique Eu ponho-te o pitarder Já que eu não vou ser E 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 tanto estamos a medo Já os filhinhos Já se acusam E tanto é que nos acusam Não te roubo o tempo da antena Olha que eu não vou nas ruas Ainda te dou o cabo do pit Que eu tenho força prato Olho-te bem com Henrique A quem me chame cantador Tenho vinte e cinco de comprido Com duas rodas de um trato Não te metas com lindo anço Que assim elas vão dovar Marca a glória e o local É ver quem se vai queijar Amiga não fale mais Amiga não fale mais Que eu ainda não vou embora Caso venha com a bolada É só da boca pra fora Ó senhor da boa agora Eu nunca vou de recuo Sai da boca pra fora Olhas o que dizes tu Mas o Henrique do Lindoso Cá estamos nas feiras novas Marca a hora e tu vais ver Que o Henrique vale as promas Não queres perguntar menina Que eu já vou dar-te um jeitinho Se não aqui esta Vanessa Que diz que eu sou um anjinho Ela te fica com ciúmes E ainda me fode o vocinho Depois vai dizer Ó lindoso Afinal és um cabalheiro Que rios o meu nome da telemóvel Mas não passa com o cunho Olha eu estou a falar Olha eu estou a falar E eu não estou geloso Esmarca a hora para experimentar Ó raiuco Henrique do Lindoso Ó raiuco Henrique do Lindoso Olha que isto vai começar Você marca a hora com ele E ao fim lhe vamos falar De tudo vou acertar De tudo vou acertar Sou das terras do Lindoso Sou das terras do Lindoso Podes querer E ó menina E eu não sou vintiro Vanessa tu vais a ouvir Vanessa tu vais a ouvir Vanessa tu vais a ouvir Na forma do meu pensar Vai na triste Deus Só serve para se emborrachar Quando chega a hora exato Comida às costas e vai na naiva Agora o tal do Lindoso Que se nunca foi esquecido Vamos os dois para o colchão Que eu vou saltos de cabrito Vai andando com jeitinho E nos espera pela demora Mas eu tenho pela certeza Que eu ponho o tal do Lindoso Para me brincar em escala Ele não foi embora Ele não foi embora O leiro está a ficar verde Mete-se cá lá comigo Vai ver o que é um homem de mil a ver Não se encoste a aparelho Que eu nisso tenho conforto Podes ainda desabrir as pestanas E olhai-se só para o corpo Ele tem hoje uma barriga Sou Henrique Soares de Sal E com a barriga este tem A puta nunca chega lá E agora eu vou-lhe falar E agora eu vou-lhe falar E este homem fala de coisa Não se fosse assim Não ter comigo O raio não quer outra coisa E agora ainda lhe digo mais Se eu justo cá para a vida O primeiro dia que sei comigo Nunca bem me larga na vida Este não é um paraíso Este não é um paraíso Que eu sou como um cão das ruas Eu sou um cão das ruas Repare só para palmas delas Ainda sou melhor que as duas Estás falando as minhas mamas Estás falando as minhas mamas Estás falando as minhas mamas E eu vou-lhe dar castigo Porque as minhas grossas mamas São para fazer mamar os amigos Assim eu já que o Quercundinho Olha eu sou homem e sou macho Então eu mamo nas tuas mamas E tu vais mamar na arde vais Assim tu vais aprender E eu vou-lhe dar com jeitinho E com a gaita de um lindoso Vais engordar mais um pouco Ele vai falar bagarinho Ele vai falar bagarinho Ele vai falar bagarinho E eu não lhe dou a bomba Ele só para que a barriguilhante serve É com os amigos mamar e assombra Mas se não vão na tua onda Que eu só amei ao drabão E como é que eu mamo à sombra Se tu não passas no lambão E que já tens a gaita torcida E os tomates a barrir E eu vou-lhe dizer que não E eu vou-lhe dizer que não E daí eu estou a brincar O ganho no dia que começar Não vai querer mais parar Eu vou-lhe a mamar E o aguajo vai gostar Não viria que for comigo Não vai mais aí parar Tu já estás a patinar Não somos todos iguais Hoje já volto dizer Que nós nadamos como aos cães E hoje eu vou-lhe parar Que é para tu não mamar mais Mas agora fico a saber Agora eu vou-lhe dizer Para a próxima vez Para duas vezes Na culpa do meu A mulher É uma mulher A mulher É uma mulher Uma mulher É obviamente Ou badass Obrigada, querida! Vai, papai! Não, para mim é melhor. Não, para mim é melhor. Vocês vão aí tirar a atenção. Nós nunca viemos para aqui. Nós viemos trabalhar. Vamos com o Oranjo, vamos com o Oranjo, vamos com o Oranjo. Mete o carro à frente dos bois. O carro à frente dos bois. Tu tens a língua comprida. Já estás a falar demais. E coitado da tua vida. Agora vamos terminar. Agora vamos terminar. Para dar conta do recado. Que eu a cantar com estes monos. Passo por ser mal e do campo. Quando eu te chamo monos. Mas eu sou o homem verdadeiro. Mais vale um homem te chamar monos. Que andar te chamar carneiro. Aviste-me dizer obrigado. Mas eu tenho mais resistência. Mas eu tenho mais resistência. Hoje à noite eu a vou imiar. Ou se calhar vou para a dança. Mas a culpa da não é tua. É falta de inteligência. Que andar para o sorvete. Mas eu tenho mais resistência. Mas eu tenho mais assistência. Que andar de inteligência com estes monos. São dois homens. E eu tenho mais resistência. Aindaose a ciência com estes monos. São dois homens. Enquanto a ciência com estes monos. Alô, seu professor, alô, meu professor, uma cacotada jovem, mas olha aqui, olha isso, pois eu vou te dar o mal. O cacarinho vai para a gaiola, o cacarinho é para a gaiola, desde o princípio ao fim, como é que vais me ensinar? Como se tu nem sabes para ti, ganha juízo, coitadinho, porque eu não sou dos tais, é cacabalos, aqui há muitos, mas burro cada vez há mais. Gente, eu vou, eu vou-me embora, vai-se acabar as feiras novas, mas é culpa e é toda tua, de me pôr os empata-fobas. Agora eu vou-me embora, que é para não ladrar demais, e é culpa e é toda minha, de aturar cabelos e cantos. Aguarde-se o meu pai, na hora de se entretir, um cão que ladra muito, nunca segue a morrer. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Falou-lhe que seis-me pedagnes, falou-lhe que seis-me pedagnes. Eu e nós ao falares, não me conheço nada da vida, mas olha que eu vou falares, isto é um ai que me acorde, todo um ralho e doável. E ela diz assim, cá estamos nas beiras novas, cá estamos nas beiras novas, olhe um sol abrigudo, vou-te dar-lhe um aviso, tu caladas dizias tu, agora minha menina, valor do meu jardim, já te conheço ao tempo, sou um cravo do jardim, mas sinto-me a ti também, quando eu estou ao pé de ti, lá das terras de madeiras, olha canto eu vou contar, tenho uma coisa para dizer, e há muitos que vou concordar, E eu vejo de todos os anos, isso não é uma tristeza, os anos estão a passar, cada vez és uma beleza. Lá nas terras da madeira, lá nas terras da madeira, eu nunca fui esquisito, então também vou lá ir, se calhar eu fico bonito. Agora eu vou-me ir embora, assim eu tenho doutrina, peço-lhe adeus, José, que temos disciplina, e peço aqui umas palmas, para a mais linda ponte de linda. Eu tenho disciplina, eu tenho disciplina, só acredito quem quer, você hoje é a mais linda, sou pau para toda a mulher, Mas um segundo podes querer, está ao lugar da minha mulher. Agora eu vou terminar, agora eu vou terminar, vai-se acabar o combate, Dizia assim o meu pai, vai-se acabar o combate, O respeito é muito bonito, e que cabe em toda a parte, Por isso, oh gente boa, Aqui é que se elas dão, Sou imigrante na França, Mas tenho um bom coração, E ver as cantigas que eu disse, A todos peço perdão, E foi aqui quatro cantigas, Não foi com mal intenso, Para a fita, Para a fita, Para ti, olha rapariga, Para ti, olha rapariga, Assim eu vou cá falar, Mandaste-me uma piada, Que até senti a queimar, Mas desde já o Henrique, Aqui vai-te perdoar, Que é para ver se a menina, É uma flor de charrinha, Já te perdoei fofinha, Há dees-me perdoar, Amorinha, Agora tu alanece, Olha loucão do recado, Aqui já não te digo mais nada, Vamos falar para o outro lado, Agora eu vou vir embora, Que isto vai dar para se entretenir, Porque as coisas que eu tenho que dizer, Ninguém fica a saber, Que já vizinho o meu pai, A cantar a desgarrada, É que um homem ganha tão muito, Para me contê-lo a calar, É por isso eu vou-vos dizer, Ponto o fogueto na festa, É que o meu vizinho o meu velho, Que de se gravar não presta, A Deus que me mova e mora, De voz não tenho receio, E também me serve para ti, Olha que se gravar é feio, Gente boa que me escuta, Agora vamos terminar, Cá estamos nas feiras novas, Que é para as festas festejar, Para lá não estamos outra vez, Se Deus vai me autorizar, Ficais com a graça de Deus, Eu ainda estou na juventude, E do meu peito aqui me saia, Que Deus vos cubra de saúde, Que me vaidade não me ilude, E eu tenho tanta alegria, Eu podia cantar toda a noite, Ou então todo o dia, Assim eu tenho alegria, Assim eu vou-vos contar, Por acaso eu sou imigrante, E sequer eu não vou parar, Tenho quadro aqui toda a noite, E tenho um poder de rimar, Sou imigrante na França, Que foi a terra que me voltou, Mas eu sou desterdo lindoso, Que foi a terra que me criou, E eu vi e espero os ganhos, Voltar aos braços que me balou, Mas agora eu vou-me embora, Que a pachurra que também cai, Eu não queria demorar muito, Que está e espera o meu pai, O meu pai ao sair da casa, Diz assim ao meu filhinho, Pai devagar por favor, Toma cuidado no caminho, Por isso não vou demorar, Assim nos trago o meu nome, O vento com a barraca, Hoje não vais escapar, A pachurra que me escuta, Aqui em Ponte de Lima, Também lhe digo obrigado, Ao do ano da concertina, Agora vou-me ir embora, Não vou abaixar a crista, Porque é que este povo, Cá está a fazer um artista, Podendo descrever meus amigos, Cá dentro da desgarrada, Estou a cantar a vossa beira, Mas eu sem vossa não sou nada, E agora vou-me ir embora, Agora eu vou cá terminar, Que é para não falar demais, Já estou forte para me jurar, Agora vou-me ir embora, Aqui vamos-o deixar, Um abraço aqui do lindo, Boa noite, eu vou encerrar, Boa noite, eu vou-me ir embora,